Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então vamos lá, vamos fazer uma análise do trailer, do novo trailer de Ordeal Transylvania 4. Esse é o trailer 2, eu não cheguei a analisar o trailer 1, mas agora eu vou estar analisando com vocês. Frame a frame, o segundo trailer, ele tá de mais 3 minutos de trailer, cara. É muita coisa em um só trailer, né? Trailer tem normalmente de 2 a 1 minuto e esse tem quase 3. E olha só que interessante o filme vai se passar no Brasil. Tava conversando aqui com o chat na live e na Twitch que a gente tava fazendo, que a gente tá fazendo na verdade, ó. Dá oi pro vídeo, chat, dá oi. O chat tá aqui, ó, mano. Eu só deixei eles escondidos um pouco no escoró, todo mundo dando oi. Brasil, Brasil, mano, é isso aí. Tô na live. A gente tá fazendo uma live e tá gravando o vídeo ao mesmo tempo, chat. Então, se vocês quiserem participar... Chat, não. Quem tá assistindo o vídeo, inclusive. Tô chamando todo mundo de chat. Mas se vocês quiserem participar da live, lembrando que é todo dia, de noite, aqui na Twitch. Então, pra quem viu o primeiro trailer, eu acho que já tem uma noção do que vai ser o filme. Esse aqui é mais um complemento só pra deixar a galera mais agitada, afinal tá chegando mais perto da data de lançamento. Que no trailer fala que é 1º de agosto, mas até então a gente sabia que era ali perto... Era no finalzinho de julho, mas eles adiaram um pouquinho. Então, aqui fala no trailer que é pra 1º de agosto. Então, ele começa aqui mostrando o Blob em gelatina. Essa vai ser a versão sem ser monstro dele, né? Alguns viram humanos, alguns viram criaturas e o Blob vira gelatina. Gelatina verde, que engraçado. Aí todos eles se assustam aqui, tipo... Eu me assustaria de ver o homem invisível dessa forma aqui, mas eles se assustaram com o Blob em gelatina, velho. E o Frank, pra mim, foi a melhor transformação, com certeza. Ele ficou nessa forma humanoide engraçada. Nesse trailer, ele até fica se pagando de gostosão e tudo mais, vocês vão ver, velho. Ok, Hotel Transylvania Transformania. Daí, aqui é o 2º trailer, né? Mostra então o Hotel Transylvania, tudo correndo bem, todos os monstros se divertindo. A família do Johnny aqui, de boa, né? Como sempre aqui, a gente já viu até bastante, né? Tá aqui o Draco, a qualidade, inclusive, desse filme subiu para um caramba comparado aos anteriores. É que nem eu tava falando pro chat, mano. O meu top 3, na verdade, o 4º vai finalizar essa franquia, né? Eu gosto muito do 3º, eu boto ele em 1º, porque tem aquela questão das músicas. No final foi muito top também, eu acho o melhor de todos. Dos 4 filmes aí, o 3º é o melhor pra mim. O 2, ele acaba sendo o pior. E o chat concordou bastante comigo. E já o 1º, ele fica em 2º. Então é 3, 1 e 2, a minha sequência de favoritos. Só que agora tem um porém. O 4º filme eu gostei pra caramba do trailer e eu tava conversando com o chat. Eu acho que esse aqui, com certeza, vai ser facilmente o melhor filme de todos, tá ligado? A qualidade subiu, ele parece ser mais interessante e ele vai se passar no Brasil, chat. Vocês vão ver já, já, mano. Bom, então o que vai causar, vai criar todo o assunto pra esse 4º filme, vai ser o Van Helsing, né? Que, inclusive, foi o chat que me lembrou do nome dele. Eu não lembrava mais desse cara chato, nem merece ter o nome lembrado, mas enfim. Ele foi perdoado lá no final do 3º filme e se juntou à família, porque aquela mulher, ela virou esposa do Drácula e tudo mais. E virou sogrão do Drácula. Mas ele vai ser o motivo de toda a desgraça do 4º filme, né? O Johnny, ele tá falando que talvez o Drácula, no 4º filme, ele vai se tocar disso, tá ligado? Que o Drácula talvez não goste dele, porque ele não é um monstro. Eu nunca cheguei a essa conclusão. No 1º filme eu pensava um pouco, mas depois eu acabei esquecendo desse assunto. E ele acaba lembrando disso. E o Van Helsing resolve dar uma forcinha, uma ajudinha pra ele, né? Aí aparece esse objeto, que não tem sentido algum, ele só transforma humanos em monstros e monstros em humanos. E vai sair fora do controle nesse filme, né? Que vai transformar todo mundo no contrário, como a gente já viu no 1º. Em algum momento ele vai entrar em caos, né? Sei lá como é que eu falo isso. Mas enfim, o Johnny até se questiona, será que isso é seguro, mano? Tenho certeza, isso aí parece irradiação, isso aí é kryptonita, mano. Mas enfim, só testando pra saber, né? Daí o que ele faz, ele usa no Johnny sem pensar duas vezes, velho. A pergunta que ficou aqui é o Van Helsing ainda tá do mal, mano? Depois do 3º filme ele... Deu a entender que ele virou bonzinho, mas aparentemente ele ficou do mal de novo? Transformando o Johnny aqui, ou ele só é curioso pela ciência e tudo mais? Enfim, daí o Johnny acaba não dando certo, né? Mas daí ele se transforma nessa criatura que já aparece aqui. Aparece... Ele tomou a vacina, chat. Ele tomou a vacina do Corong e virou um jacaré, mano. E bom, ele aparece nessa forma aqui de jacaré gigante, mano. As aparências enganam realmente, mano. O Van Helsing enganou. Mas eu não acho que... Eu acho que foi só um... Eu não acho que o Van Helsing é necessariamente do mal, tá ligado? Foi só um... Olha lá, ele até aparece nesse momento aqui tipo... Ih, eu fiz isso mesmo, né? Eu acho que foi mais por... Aconteceu, sabe? Não tem um porquê. Não é porque ele é do mal. Só aconteceu, chat. Enfim, agora o Johnny tá super felizão, né? Que parece que... Agora ele acha que o Drácula vai aceitar ele, né, mano? Depois de 3 filmes, 4 filmes, eu acho que foi só pra virar assunto mesmo. De quem é essa mão, véi? É a mão da mulher lá? Eu tô louco. Bom, daí a gente vê alguém aqui mudando o monstro pra humano, né? Porque vai transformar o hotel inteiro em humanos, né? O Drácula, ele começa a se transformar nessa versão dele e fica nesse velho. Quanto no Drácula tem, mano? É milhares, né? Aí aparece a Mavis, ela não apareceu muito no último trailer. Parece aqui ficar... Pai! A versão do Drácula, mano, com o buchinho de cerveja. Bom, aparentemente o Drácula, ele foi o primeiro a se transformar. Logo depois, é essa cambada toda aqui, os amigos do Drácula. Mas o Drácula foi o primeiro. E até que não tá tão feio a sua mão dele. Eu esperava ser algo pior, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Não é a mão da Mavis, chat. Ela tem as unhas pintadas de preto, mano. Não é a mão dela. Nem tinha cor na unha. Essa aqui parece mais a mão da Capitã do que a mão da Mavis, mano. A mão da Mavis, ela tem as unhas pintadas de preto. Será que a Capitã ainda tá naquele plano do terceiro filme lá junto com o Van Hels? Eu acho que não, velho. Porque eles tão casados e tudo mais. Será que o Van Hels ainda é do mal, mano? Olha ela aqui, ó. Ela não apareceu no último trailer. Olha ela aqui, ó. No fundinho, a Capitã que se casou com o Drácula. Eu esperava ele numa situação pior. Confesso pra vocês. Mas ele tá numa situação até aqui de boa. Só ficou com um buchinho de cerveja, perdeu uns cabelinhos. Coisa normal. Coisa normal que acontece nos 40, né? Quem já chegou nos 40 sabe. Eu não cheguei, mas sei que acontece. Enfim, daí como eu disse, o negócio saiu do controle, né? Ele tá correndo pelo hotel inteiro. Olha, Mavis. Oi, Mavis. Tudo bem? Olha lá o Frank perdendo a versão dele. E aí, ó. Ele vai virar aquele tipo o cara que tira selfie a cada 10 segundos, sabe? Vai virar o gostoso. E a esposa dele surta, tipo, a gente acha que ela vai ficar... Uh, interessante. Mas não, ela fica... Ela grita, dá um supermercado. E aqui é a Capitã que eu falei pra vocês. Aquela não apareceu no último filme. Ela tá aqui, ó, chat. Não no último filme, não. Ela não apareceu no último trailer, né? Aí temos o Blob virando gelatina verde. Gelatina radioativa. Frank é tudo top real, mano. Essa cena aqui é até muito legal que a Mavis se pergunta Quem é você? Eu nunca vi você. E ele fala, sou eu, o tio. E realmente, mano, ninguém esperava essa coisa aqui, né? Talvez o objetivo do filme seja transformar o Drácula em monstro de novo, porque senão ele pode morrer de tanto que ele viveu, sabe? Ah, interessante. Gostei da teoria de que... Eu falaria que eles só querem voltar sem monstros, tá ligado? Mas a mão deve ser da Erika, Rafa. Então, mano, a Capitã, né? Eu realmente acho que deve ser a mão dela. E ela tá conspirando de novo com o Van Helsing pra transformar todo mundo em fazer essa bagunça no hotel, né? Talvez o Drácula esteja no seu fim, né? Porque ele virou humano e tá morrendo aos pouquinhos. Aí eles tão indo pro Brasil, né? Pra salvar ele. Enfim, tá tudo destruído aqui na sala. Eles questionando o Van Helsing por que ele fez isso. Então o Van Helsing apresenta aqui o... Tem até esse negócio estranho aqui onde ele fez o negócio. Um botãozinho, né? Ninguém esperava que ia sair um holograma ali do nada. Mas isso que é interessante, eu até tava teorizando com o chat, né? Pra eles resolverem tudo isso e que tem a... Como é que ele fala? A salvação pra eles, né? Tá no centro do Brasil, na Amazônia. É o Brasil aqui, mano. É a pontinha do Brasil, da América Latina. O centro da América Latina, que é o Brasil, mano. Ó, eles vão viajar pra Amazônia. Mostra aqui que tá escondido lá e tudo mais. O Drácula tentando voar, mas ele não consegue mais porque é humano. Isso acontece em vários momentos no trailer. E no filme vai acontecer várias vezes também. Aí fala aqui, ó, primeiro de outubro era pra julho, mas eles adiaram pra primeiro de outubro. Essa cena eu gostei pra caramba deles viajando. Eu achava que esse avião tinha quebrado por tudo, mas os bichinhos lá reconstruíram. E o Johnny tá super de boa agora, porque ele é monstro, tá ligado? No último filme ele passou mal nesse avião, com medo de morrer. Mas agora ele tá de boa. E o Drácula que tá passando mal porque ele é humano. Então agora a gente entendeu o porquê, né, que o Drácula tava de boa. Eu não entendi porquê que esse... A boquinha tem um monstrinho no negócio de respirar. Mas ficou engraçado a cena. E bom, aí eles chegam nesse aeroporto, que como eu tava teorizando com o chat, talvez aqui seja a Colômbia, a Venezuela, o Equador, algum lugar assim da América Latina. Porque ainda não é o Brasil, mas eles estão vindo pro Brasil. A gente tava falando, tipo, a Amazônia não fica só no Brasil. Mas como a gente viu naquele holograma do Van Helsing, é o centro da América Latina, que é a pontinha do Brasil. Então o filme vai se passar no Brasil. Eles só tão chegando aqui nesse lugar que eu citei pra vocês, nesse país, né. Mas torcendo pra sair no Brasil, mano. É a pessoa que corta o filme inteiramente no Brasil, que loucura. Aí a cena do Drácula, que eu até tava falando pro chat, que lembrou bastante aquela cena de Luca dele olhando pro sol. Tira pra encher da expressão dele. Mas é isso, agora o Drácula pode tomar uma vitamina dele. Que maravilhoso o sol, né. Acordar e tomar um solzinho, tomando um café, chat, quem nunca. E que nem tava falando, ah, vai se passar no Rio de Janeiro, no filme. Não, vai ser na Amazônia. Talvez eles passem pelo Rio de Janeiro, porque todo filme, todo estúdio que resolve retratar um filme no Brasil, que nem Rio, é no Rio de Janeiro. Filme, animação, qualquer coisa que vai se passar no Brasil tem que ser no Rio de Janeiro. Mas aqui não, vai ser na Amazônia, no Brasil. Mas lembra, na Amazônia não é só no Brasil, tem vários canos da América Latina. Aí, ó, um lookzinho. Olha como ficou bonito. Nossa, deve ter trabalho fazer todas essas árvores, né. O aeroporto deve ser em outro país e depois eles vêm pro Brasil. Exatamente, eu também acredito nessa teoria. Vê a cambada tudo junto. Mano, será que a Mavis também tá em forma humana? Ou será que ela não chegou a ser transformada? Porque ela tá a mesma coisa, tá ligado? Não mudaram ela em nenhum ponto. Enfim, o homem invisível coloca uma roupa e você não é o homem invisível. Pra mim, você só... Olha a cabeça dele. E o Frank Steyer é até o top, né. Que nem tava falando aí no chat de passando um óleo no corpo dele. Que tá se achando gostosão agora e tudo mais. E aí, esposa de ele, velho, não gostei. Chat, vocês concordam comigo, mano? A cena do Drácula falando mosquito. É a melhor coisa do mundo, velho. Eu vivi pra estar ele falando mosquito, velho. Printa, printa, printa. Como é que printa aqui, velho? Aí eles vão testando os imites dele, né. Agora que eles estão ao contrário. Como eu disse pra vocês, esse aqui tem tudo pra ser o quarto e melhor filme, velho. O Johnny se dando super bem, porque agora ele é um monstro. Dá com super se ferrando, porque ele não é mais o Drácula, né. Que não tem mais aqueles poderes malucos dele. Olha a bandeirinha do Canadá aqui, ó. E ele com o mochilão do Johnny. É isso aí, mano. Como eu tava falando pro chat, isso aqui tem tudo pra ser o quarto e melhor filme. Vai fechar com chave de ouro. A qualidade tá no ultra. O chat aí, teorizando que talvez eles estejam atrás da... Na verdade, eu acho que eles só querem desfazer tudo isso e voltar ao normal. Mas quem sabe tem o porquê ali do Drácula tá morrendo, né. Porque agora ele viu o humano e ele tem muitos anos de vida. E eles precisam achar logo isso e seja o foco do filme. Mas eu acho que eles só querem consertar tudo, né. E perfeito se passar aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo vai adorar, porque... Bastante gente aqui no Brasil gosta de Hotel Transylvania. Então é isso. Essa foi a minha review aí, rapidinha, do Hotel Transylvania 4, o novo trailer. Tá muito legal. Eu tô muito ansioso pra esse filme. Eu chuto pra ser o melhor pra fechar essa franquia com chave de ouro. Só não dá pra aceitar o Homem Invisível. Maior decepção da minha vida. É muito triste saber que o Adam Sandler não vai estar dublando esse filme. Eu acho que por conta de caixa ele acabou não participando, né. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo dublador, né. Porque não tem o porquê mudar. Mas lá pra fora, como era ator e atriz, os famosos, conhecidos. O Adam Sandler não vai estar participando. A Selena Gomez e os demais vão estar só menos ele, né. Que triste. Eu gostava muito da dublagem dele no original. Mas dublado também fica muito bom. E em dublado não vai mudar nada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que live na Twitch todo dia. Esse vídeo aqui foi gravado em live. O chat tá aqui, ó, escondidinho, ó. Não se esqueça de me seguir na Twitch. Primeiro link na descrição. Eu vou fechando por aqui. Deixe o seu like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos de desenhos animados e animações. E quando lançar o Hotel Transilvania 4, eu trago uma review do filme completo pra vocês. Por enquanto a gente só tem o trailer. E tá muito legal. Tô muito ansioso. Tô no vídeo, mãe. É isso aí. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.